Meu nome é Evelyn Guilherme, eu sou aluna de mestrado aqui do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da UFSCar e eu desenvolvo meu projeto de pesquisa aqui no Laboratório de Neurociências do Departamento de Fisioterapia. Eu sou orientada pela professora doutora Ana Carolina Jean Lourenço e nós temos apoio financeiro da CAPES através da minha bolsa de mestrado e da FAPESP através do auxílio de pesquisa concedido à professora Ana Carolina. De uma forma geral, o nosso laboratório vem desenvolvendo pesquisas que buscam o entendimento de como as emoções influenciam no comportamento locomotor e na aprendizagem. Então, nesse contexto, o sistema estaminérgico é o nosso objeto de estudo porque ele é um importante sistema de neurotransmissão e o cerebelo, ele também participa porque ele atua como modulador de tanto de funções motoras quanto funções não motoras. Então, o nosso objetivo geral é estabelecer essa inter-relação entre o sistema estaminérgico, o cerebelo e a influência dessas emoções nesse processo. Então, o título do meu mestrado é Influência do Sistema Estaminérgico Cerebelar em Comportamento Locomotor e Ansiedade de Camundongos. É uma pesquisa experimental desenvolvida com animais. E como que tudo isso é feito, então? Nós, inicialmente, fazemos uma cirurgia nesses animais, inserindo uma pequena cânula no vermes, no cerebelo deles, e após três dias, nós realizamos um teste em campo aberto, que nada mais é do que uma arena de madeira com demarcações no chão, onde nós vemos uma série de variáveis que demonstram comportamentos de ansiedade e comportamentos exploratórios do camundongo, como, por exemplo, o tempo que ele permanece no centro da arena ou que ele permanece na lateral, a quantidade de vezes que ele levanta sobre suas patas traseiras para explorar o ambiente, a quantidade de cruzamento entre os quadrantes do campo aberto que esse animal apresenta e se ele apresenta algum período de imobilidade durante o teste. Então, essas variáveis permitem a gente realizar essa interface de qual é a influência da estamina nesse processo. Aqui no laboratório nós temos outro tipo de equipamento que podem avaliar outros aspectos que também são importantes, como equilíbrio, coordenação, aprendizagem, que inclusive são usados em outros projetos de pesquisa de outros alunos, mas o meu mestrado se atém a esse teste em campo aberto, que verifica a ansiedade e comportamento locomotor. Contextualizando um pouquinho, por que isso é importante, então? Qual é a importância clínica de se estudar o cerebelo? O cerebelo é uma estrutura muito importante e ele, classicamente, é sempre relacionado com comportamento motor, equilíbrio, marcha e, geralmente, o tratamento de pacientes com acometimentos cerebelares vai nessa linha. Então, os aspectos emocionais, que é o que eu abordo um pouquinho no meu trabalho, ficam um pouco de lado. E, muitas vezes, os fisioterapeutas ou outros profissionais da saúde acabam que não conhecem esse tipo de influência que as emoções podem influenciar no comportamento motor dos seus pacientes. Então, a importância do meu trabalho é conhecer esse aspecto, essa interface mais emocional. E aí Legenda por Sônia Ruberti